Vocês sabem por que vocês não conseguem entrar aqui no Caixa Tem? Eu vou estar explicando pra vocês e vou estar dando umas dicas aqui também Pra vocês estar fazendo aí, pra estar facilitando, né? Você só entrar aí no Caixa Tem, né, rapaziada? Ó, vocês podem ver que aqui tem uma contagem regressiva aqui no meio desse círculo Né? E fica contando, contando Aí quando enche todo esse círculo, quando a gente pensa que vai realmente entrar no aplicativo Aí volta tudo de novo, você tem que fechar o aplicativo pra entrar Então, aí começa tudo de novo, aquela contagem regressiva E acaba ficando uma coisa chata, né, rapaziada? Mas, se você seguir todos os passos que eu vou estar passando aqui neste vídeo É 100% de certeza que você vai conseguir entrar De 100 pessoas, 99 conseguiram entrar, rapaziada Tá? Então Vou estar passando pra vocês aqui Três dicas Três dicas que já tem aí no canal Que só vocês entrarem aí e ver, tá? Ó, só vocês entrarem no canal aí A primeira dica é Vocês limpem o cachê do caixa Do login da caixa, tá? Vocês limpa O caixa tem lá no cachê Que eu vou ensinar aqui pra vocês, ó Vocês vêm aqui, ó Fazendo Em aplicativos Em configurações Vem em aplicativos E vocês vão procurar o O caixa tem, ó O caixa tem Pronto Você vai estar travando aqui, ó Não entrou Vê se vocês vêm Amarzenamento Limpa o cachê E limpa o dados, tá? E depois que vocês vêm aqui Forçar a parada Eu não vou estar fazendo isso, tá? Ó E a segunda dica É que vocês tentem Usar aí o VPN, tá? Pra quem não sabe o que é VPN Quer ter mais informações Entra aí no canal Que tem um vídeo aí Especialmente Pra vocês Diz Todos os comentários Avaliando o vídeo Diz se quiser o que deram super certo A segunda dica É que vocês liguem aqui Os dados móveis Liguei os dados móveis E Vocês entram pelos dados móveis, tá? Eu não vou estar entrando Porque os meus créditos já acabaram Eu uso os créditos Pra tá recebendo aí A primeira parcela Então Eu não vou ter mais os créditos aí Pra Tava fazendo um tutorial pra vocês, tá? E A terceira dica Essa é a terceira dica no caso Tá? Então vocês apliquem Essas três dicas aí Que eu passei pra vocês Que é primeiramente Limpem o cachê Do Do seu Caixa tem Segundo É Você usar o VPN Testar pelo VPN Caso você não tenha dinheiro Pra botar os créditos Usem o VPN, tá? E o terceiro é que você use dados móveis, tá? Porque nem todos tem a condição Talvez aí De estar colocando os créditos no momento E Como que vai fazer? Então faz Baixa o VPN E no lugar dos dados móveis Mas a melhor O melhor mesmo Que dá 100% É os dados móveis Porque Muitas pessoas Neste momento Estão tentando Logar aqui no aplicativo Por meio de Wi-Fi, tá? E por A minoria Tá ditando pelos dados móveis E o Wi-Fi Fica Entre os dados móveis E o Wi-Fi O Wi-Fi fica bem lento, tá? Entre os dois aí Disputando Então Pelos dados móveis É muito mais rápido, tá? Rapaz, né? E É isso Espero que todos tenham gostado Deixe seu like E se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo, tá? Vou estar postando um vídeo aqui No canal Pra vocês Tá? Então É isso, rapaziada Qual a atualização aqui do Caixa tem Eles estão tentando melhorar Mas ainda Tem vários bugs Muitos bugs mesmo, tá? Então Espero que tenham gostado Se gostou Deixe seu like Curte, compartilha Fiquem com Deus